Por meio de suas redes sociais, o prefeito de Pui, Paulo César Vaz, anunciou uma iniciativa inovadora. Trata-se de um aplicativo com GPS que vai permitir aos cidadãos acompanhar em tempo real a rota dos transportes coletivos e que será lançado em breve. Olá a todos os ouvintes, espectadores, equipe de jornalismo da Ondoeste. Gente, gravei um vídeo sobre uma novidade a ser implementada aqui no município de Pui, através da nossa administração, com previsão para iniciar em agosto. Que é um aplicativo e também é por meio de site que a pessoa poderá acessar, que é o Pui Via Livre. Nós implementamos uma política pública no nosso município, que é o transporte público coletivo gratuito. E iremos disponibilizar mais essa ferramenta para uso desse transporte a todos os cidadãos de Pui que tiverem interesse. O Pui Via Livre. O que se resume a essa ferramenta? Através de aplicativo ou através de acesso a um site, as pessoas, durante o horário de funcionamento do transporte coletivo, poderão saber aonde os ônibus se encontram. Nós temos dois ônibus na cidade fazendo duas rotas. Rota número 1 e a rota número 2. Então, de forma ao vivo e virtual, ela saberá, permitindo um acesso de localização do seu celular, ela vai mapear onde que esse ônibus se encontra. Então, um exemplo. Nós estamos aqui na Prefeitura de Pui, na Rua Padre Abel, e nós queremos saber aonde que o ônibus está mais próximo. Ela vai saber em tempo real e ela irá se programar de forma melhor para se locomover por esse transporte público coletivo. Então, é uma ferramenta muito importante. Nós temos já várias pessoas utilizando o transporte público em Pui. Fizemos um estudo aqui, mais de quase 11 mil pessoas utilizando esse transporte. E acho eu que é uma tendência, dando mais essa ferramenta à nossa população para se programar, para organizar, que esse número tende a crescer nos próximos meses e nos próximos anos. Então, essa é mais uma ferramenta disponibilizada pela nossa administração para os munícipes aqui de Pui. Então, está ativo, dois ônibus novos, com acessibilidade, ar-condicionado, os pontos sendo criteriosamente respeitados, os horários também pré-estabelecidos sendo respeitados. E eu já gravei entrevistas sobre isso até quando fui candidato à Prefeitura aqui de Pui, há quatro anos atrás praticamente. E eu sempre pontuei que qualquer tipo de transporte, para dar certo, ele teria que ter alguns requisitos. A pontualidade, a qualidade do serviço e as pessoas saberem que esse serviço seja continuado. Então, a adesão do serviço, a tendência e a minha opinião pessoal é que cada dia seja maior. Pui é uma cidade em franco crescimento, em franca expansão, com loteamentos distantes do centro da cidade. E esse transporte veio ajudar muitas pessoas, pelo que eu escuto nas ruas, pelo que as pessoas conversam comigo. Teve uma boa aceitação, acredito eu que ele veio para ficar durante outras gestões de outros prefeitos. Acredito eu que vão ter que ser mantidos, porque veio atender muito bem a nossa população.